nega esse ataque a um depósito de combustíveis hoje na Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia não quis comentar esse ataque. Se o ataque for confirmado, esse será o primeiro ataque que a Ucrânia faz em solo russo desde o início da guerra. O governo local de Belgorod, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, informou que dois helicópteros ucranianos lançaram mísseis em um depósito de gasolina, que a gente vê as imagens, e que duas pessoas ficaram feridas. Outra notícia importante hoje da Ucrânia, aliás, ainda sobre esse assunto, Amadeu, desculpa, o Kremlin disse que esse ataque na Rússia não ajuda as negociações de paz. Agora, outra notícia importante que vem hoje da Ucrânia é que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que teve que adiar, mais uma vez, a tentativa de evacuar os civis de Mariupol, cidade que está cercada pelas tropas russas. Em nota, a Cruz Vermelha disse que um grupo da organização teve que retornar, que estava indo para Mariupol, teve que retornar à Zaporíndia, depois que os arranjos e as condições impossibilitaram o prosseguimento da operação. Cruz Vermelha informou que vai tentar a evacuação novamente amanhã, mas reforçou que para que seja, para que eles tenham sucesso, para que eles consigam retirar os civis, é fundamental que as partes respeitem os acordos e forneçam as condições necessárias e garantias de segurança. Milhares de civis continuam isolados, continuam sitiados na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia. Amadeu. Socorro, é comum neve na primavera e na Europa? Não, Amadeu. Não é comum. É um fato incomum que está acontecendo aqui na Europa e muita neve para os países estão enfrentando. Na verdade, Amadeu, foi um março quente e agora muitos países enfrentam essa frente fria que vem com neve por aqui. Primavera suspensa na Europa. A neve deu as caras na época das flores no hemisfério norte. A cidade de Saint-Étienne, na França, amanheceu assim, branquinha. Muitos moradores ficaram surpresos com as baixas temperaturas. É lindo, muito lindo, mas gostaríamos de ter tido neve em fevereiro, no inverno, como deve ser. Foi uma surpresa, mas positiva. Já estava na hora, porque não nevou este ano. E isso me preocupou. Antes tarde do que nunca. Fiquei satisfeito. É um pouco de mudança. Há uma semana o tempo estava bom. Estávamos de short, camiseta e chinelo. E hoje, no dia 1º de abril, está nevando. Em algumas regiões da França, a neve chegou a causar atrasos no transporte público e pequenos acidentes nas estradas. A neve também cobriu a Ia, na Holanda. Os moradores precisaram tirar as roupas pesadas que já estavam guardadas nos armários. Deu até para fazer boneco nos parques e canais da cidade. No final de semana, a previsão de neve para países da Europa Central, como República Tcheca e Áustria. Ontem foi a vez da Inglaterra. A neve caiu em algumas cidades do norte do país. Após vários dias com temperaturas acima da média, a região parecia cartão postal natalino. Pois é, Amadeu. E teve mais neve hoje na Inglaterra, inclusive neve hoje à tarde na capital Londres. E Londres, a previsão é que Londres pode ter hoje, Amadeu, a noite mais fria de todo o mês de abril, aliás, de abril, a noite mais fria de abril dos últimos 70 anos. Previsão de até 3 graus, abaixo de zero na capital inglesa. Amadeu. Obrigado, socorro, Sampaio. Bom fim de semana, até segunda. Sextou, até segunda. Sextou, verdade. E o tempo acabou, não é fake news, apesar de ser primeiro de abril, né? Agora, interessante, a gente fez o programa inteiro hoje, da mesma forma que a gente faz os outros todos do ano. Sem mentiras, sem fake news, não é? Sim. Verdade. É uma coisa, infelizmente, nos dias de hoje, está ficando até em comum. Obrigado, Ari Sávia. Obrigado, Apoliana. Obrigado, Ananias. Vamos fazer um intervalo, a gente volta. O Centro de Convenções de Teresina apresenta Grandes Concertos com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Domingo, 3 de abril, às 8 da noite, no Teatro do CCT. Um concerto especial reunindo os melhores projetos de uma das mais respeitadas orquestras brasileiras. Ingressos à venda nas lojas Calor Produções e Ingressi.com. Grandes concertos com a Orquestra Sinfônica de Teresina. Dia 3 de abril, no Teatro do Centro de Convenções de Teresina. Um espaço para viver todas as emoções. O Prezão tem até o que você não espera. O Prezão tem tudo, é pra você se liga, pra quem tá no Corre, que tem muitos gigas. Pra falar com a galera, o WhatsApp é liberado, pra fazer videochamada também é limitado. É Prezão pra trabalhar, pra curtir e aprender. Aí eu te pergunto, tá esperando o quê? Pra falar todos os benefícios do Prezão mensal, só na velocidade da internet móvel mais rápida do Brasil. Tem 6 gigas, claro, cursos, descomplica e o WhatsApp ilimitado. Por apenas R$ 19,99. Vem ser Prezão. Faça parte da melhor. Novo curso. Medicina na Faculdade 7. Estude na faculdade genuinamente piauiense. Faça Medicina na Faculdade 7. Com professores renomados. Estrutura de alta qualidade e laboratório de ponta. Preparado com os melhores equipamentos. Medicina na Faculdade 7. Venha!